Olá, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre belas técnicas para você aprender a aprender. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando aqui de Tóquio, no Japão, num lugar super inspirador que é o Museu do Bonsai e aqui estou aprendendo muito. É um tema que eu sempre quis explorar mais e conhecer mais sobre o assunto e resolvi aqui, nesse ambiente tão inspirador, trazer para vocês algumas técnicas aí sobre como você pode aprender a aprender melhor. Então, primeiro ponto, antes de você começar qualquer jornada de aprendizado, você tem que ter uma clareza muito forte sobre o porquê de você estar aprendendo aquilo. Ou seja, why? A razão de você aprender esse assunto é muito importante para te manter motivado ao longo do caminho e dessa forma você sempre que bater uma preguiça ou bater um desânimo, você ter a clareza do porquê que você está fazendo isso, porque sem saber e sem ter uma motivação intrínseca sobre o porquê de você aprender algo, muito provavelmente em algum momento você vai deixar a bola cair e não vai se interessar tanto. Então, a segunda parte é esvazie o copo. Quanto menos preconceitos criados, julgamentos você tiver no momento do aprendizado, mais fácil vai ser você aprender com outros olhos, com outros ângulos e trazer diversidades para aquilo que você já sabia ou que você não sabia sobre o assunto. E dessa forma vai ser muito mais fácil de você acelerar o aprendizado sem barreiras e sem pré-limitações ou crenças que você tem em relação àquele assunto. O terceiro ponto é esqueça as suas limitações. Tudo parece ser impossível até alguém ir lá e fazer. Então, não fique preso ao que talvez tenha sido uma dificuldade, uma limitação para você em algum momento da sua vida. Vá lá, se esforce com perseverança e supere isso, porque as limitações estão aí para serem superadas. Então, você não se deixe intimidar por algo que pareça ser difícil para você, porque muitas vezes só é uma falta de prática. E quanto mais você se exercitar e treinar em relação àquilo, mais fácil vai ser depois para você dominar o assunto. O quarto ponto é assuma uma atitude mais ativa. Quanto menos passivo você for no seu aprendizado, mais efetivo ele vai ser. E isso, estudos mostram que grande parte dos aprendizados mais passivos, que são os e-learnings, por exemplo, hoje eles estão enfrentando uma dificuldade de manter as pessoas engajadas até o final, porque simplesmente você assistir vídeos e fazer alguns exercícios não é o suficiente para manter o nível de engajamento alto. Então, quando você envolve experiências, trocas, aprendizados em grupo, interações, quanto mais ação você trouxer para o processo, mais fácil vai ser de se manter engajado e ter a experiência de aprendizado de forma mais efetiva. O quinto ponto é quais são as mensagens centrais do seu aprendizado. Se você tivesse que resumir isso em alguns key learnings, em bullet points, como você faria? Uma forma bem prática de você implementar isso é depois de cada momento de aprendizado, você simplesmente resumir aquilo dali em bullet points. Isso vai te ajudar na sua capacidade sintética e de sempre ter aquilo que realmente vale a pena levar para você e ser ressaltado no seu aprendizado como um todo. O sexto ponto é como eu posso aplicar esses aprendizados no meu dia a dia. E tem uma coisa importante de se levar em consideração, que é como que a informação vai se tornar um conhecimento. A informação por si só é um fato, você pode ler, você pode receber essa informação, mas enquanto você não trouxer essa informação para o seu contexto, ele não se torna um conhecimento. Isso nos leva ao sétimo ponto, que é qual comportamento que você vai mudar na sua vida a partir desse conhecimento, que aí sim vai se tornar um aprendizado. Porque conhecimento por si só não gera nenhuma mudança em nossa vida, mas a partir do momento que você pega esse conhecimento e vê qual comportamento, que atitude, que ação eu vou passar a mudar utilizando melhor esse conhecimento, aí sim isso começa a se tornar aprendizado, isso começa a ter um real impacto na sua capacidade de lembrar e de criar de repente um novo hábito ou de criar algo de valor a partir desse conhecimento e desse aprendizado que você criou. Porque se você não mudar um comportamento no seu dia a dia, muito provavelmente esse conhecimento vai se perder. Então quantas vezes você aprendeu algo ali na hora, você ficou com aquilo super fresco, mas só que uma semana depois você não fazia a mínima ideia do que tinha acontecido, ou esqueceu completamente, porque isso não mudou nenhum comportamento em você. Então sempre que agora, quando você for aprender algo, tente levar para o lado, o que isso pode mudar em mim, o que isso pode mudar numa atitude, numa ação, num comportamento meu, que dessa forma você vai ver que o aprendizado vai ser levado por muito mais longo prazo. E para finalizar, reflita sobre todos esses aprendizados e veja se você consegue ensinar outras pessoas aquilo que você passou. Porque quando você consegue desenvolver a capacidade de transmitir essa informação, conhecimento ou aprendizado para outras pessoas, aí sim isso mostra que você realmente dominou aquele assunto e você desenvolve confiança para passar isso para outras pessoas. Então é isso, espero que tenha gostado aí dessas pequenas técnicas para te ajudar a aprender a aprender melhor. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque ainda vou fazer vários vídeos com essa pegada aqui para te ajudar a hackear a sua vida. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links, e assim a gente vai trocar uma ideia sobre como você pode modelar uma vida com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!